Hoje, vamos já passar uma leve passada nos conteúdos para que quem faltou ontem consiga entender, consiga pegar a carruagem para seguir com a gente no conteúdo. Então, nosso conteúdo principal Leste Europeu, nós falamos ontem sobre a organização da Europa em impérios, o Império Austro-Húngaro, o Império Alemão, conhecido também como Prússia, a Alemanha era conhecida assim como Prússia antes, o Império Turco-Otomano e o Império Russo. E entre esses impérios, o que vai nos interessar agora, nesse momento, é o Império Russo. Bem, o Império Russo foi um império formado, durou, na verdade, até o século XVI, mais ou menos 1917. Nessa parte da Rússia, no caso, na parte oriental da Europa, houve uma tentativa de modernização, já que a Europa Ocidental tinha, estava sempre à frente, com o processo de modernização. E nós tínhamos aí nessa Rússia uma monarquia governada pelo Kizar. Então, o termo Kizar significa, é para se referir à família real. Então, eu não tenho esses títulos como rei, inteiratriz, princesa ou príncipe. Eu tenho nomes que derivam do termo Kizar. Por exemplo, a inteiratriz era chamada de Kizarina, o imperador recebeu o título de Kizar, o príncipe Kizaravish e a princesa Kizaravena. Então, Kizar é Vena, é alguma coisa assim desse termo. Então, todos os descendentes da família real recebem esse termo de Kizar. Kizar era uma monarquia que subou muito da Rússia, né? É mais ou menos no século XIX, 80% da população era agrária, era uma população pobre, analfabeta, que passava fome. O motivo de todo esse quadro eram os altos impostos cobrados pela monarquia, né? Ou seja, pelos Kizaris. E aí, mesmo com tudo isso, a Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial. Em 1917, houve uma revolução, conhecida como a Revolução Russa. Só que em 1905, houve tentativas de uma revolução. E aí, hoje nós vamos parar um pouquinho mais, eu detalhei mais os slides. Ontem eu passei só, dei uma leve passada, uma leve resumida sobre isso. E hoje eu vou passar um pouquinho mais a fundo. Em 1905, aconteceu o que foi chamado de Domingo Sangrento. Vocês sabem o que é isso? Foi quando assassinaram os carinhas da Rússia. Não foi só os carinhas, foram centenas de carinhas. Não era o carinha que mora logo ali do Cris. Foram milhares de pessoas. Então, qual era o motivo? A população russa, a população trabalhadora, estava inconformada com a situação que eles estavam vivendo. Na verdade, eles não estavam vivendo, estavam tentando sobreviver. Porque eles passavam fome, eram pobres, pagavam impostos altíssimos para os Kizaris, para aquela família real, né? E quando foi em 1905, inconformados com aquela situação de exploração e pobreza, os russos decidiram levar um pedido de petição, como se fosse um despejo do Kizar Nicolau II. E eles alegavam o seguinte, olha, estamos em situação miserável, somos oprimidos, estamos sobrecarregados com excesso de trabalho, não nos reconhecemos mais como seres humanos. Isso tudo começou em uma fábrica, quando operários foram despedidos da fábrica pelo chefe, né? Que com certeza era aliado, era bem chegado lá da família real. E esses operários foram reclamar, porque foi injusto o motivo da demissão. E o dono, aquela pessoa que cuidava da fábrica, a pessoa que tinha despedido eles, não arredou o pé, ficou lá firme com a decisão. Então, os operários começaram a se juntar em um tipo de sindicato e começou-se essa revolução. Ou seja, começou-se a querer condições de trabalho melhores, condições de vida melhor também. Porque eles não se reconheciam mais como seres humanos. Então, havia muitas insatisfações nesse cenário russo. Os nobres não aceitavam a industrialização da Rússia, acreditavam que isso ia empobrecer o território. Os camponeses se sentiam muito oprimidos. A terra pertencia exclusivamente aos nobres. Embora tenha sido eliminado o feudalismo, ainda assim, o sistema de produção era feudal. Eu tinha um... Eu não vi quem mandou mensagem no chat. Alguém pode olhar, por favor? Eu não consegui ver aqui. Então... Pode falar. O Ligênio falou que estava com dor de cabeça. É, isso aí. Olha, o Tocilacris é ótimo pra dor de cabeça. E ainda aproveita o Tocilacris. Cura a dor de cabeça e ajuda o corpo também, né? Aquele desconforto. Mas é, 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 é. Claro que se não tiver alergia, né? Por favor, veja se tem alergia. Pra depois dizer, a professora mandou tomar o remédio e aí eu quase morri de alergia por causa do remédio que ela indicou. Amor de Deus. Então, vamos lá. A terra pertencia exclusivamente aos nobres. Então, mesmo que a Rússia tenha já, mais ou menos, em 1800 e alguma coisa, eu não lembro exatamente a data, tenha saído, tenha eliminado o feudalismo, ainda assim, em 1905, as condições eram feudal. O sistema produtivo era feudal. Por quê? Porque pertencia aos nobres. Ninguém dos nobres tinham posses de terra que pudesse cultivar, trabalhar e ter condições de uma vida digna, de uma vida confortável. Outra questão, outra parte inconformada era os intelectuais. Os intelectuais, ou seja, aquelas pessoas que pensavam, que estudavam bastante, queriam fazer parte da política. Mas como? Se a política ali era absolutista. O Kizar não dava oportunidade. O Kizar, no caso, o imperador, não dava oportunidade pra nada. Era o que ele queria. As regras de jogo eram a dele. Então, tínhamos aí um cenário de insatisfação absurdo na Rússia. Aí, existia tudo isso, né? Eu elenquei pra vocês alguns motivos dessas insatisfações. Havia falta de liberdade na Rússia, o governo era absolutista. Havia tensões no espaço agrário, por causa da concentração de terra. Foi o último país a abolir a escravidão, mais ou menos em 1861. E, em muitos lugares, ainda havia o sistema de produção feudal. As condições pioraram. Se agravava a situação de fome, de pobreza, de miséria. O capital estava concentrado nas mãos dos banqueiros. Nem a burguesia estava ali usufruindo das condições da Rússia. Porque os banqueiros eram quem concentravam todo o capital. Lembrando, nós tínhamos aí um cenário que o capitalismo já atuava. Nós tínhamos o capitalismo desde o século XV, desde aquele século das grandes navegações. O capitalismo chamado de comercial. que veio junto com o imperialismo. Gente, alguma dúvida até agora? Alguma angústia? Não. Negativo. Tirando a angústia de vocês de ser a Europa ainda, né? Porque essa angústia é constantemente dita aqui nessa aula. Sabe, sabe. Então, vamos lá. Olha, em 9 de janeiro... Só um minutinho. Em 9 de janeiro de 1905, foi o limite para a população russa. Eles disseram assim, olha, não aguentamos mais. Eu não quero mais isso para a minha vida. Sabe quando você está numa situação bem ruim, você olha no espelho e diz... O André olha e diz... André, pelo amor de Deus, o que é que está fazendo da tua vida? Isso não é vida para ninguém. Vamos mudar. O que aconteceu com os russos? Eles disseram, olha, não dá. Eu não quero mais viver desse jeito. Nós somos muitos. Nós precisamos falar. Nós precisamos reivindicar condições melhores. E aí, 140 mil pessoas marcharam rumo ao Palácio de Inverno. Está pensando que é só na Frozen é que tem Palácio de Inverno? Os Kizar também tinham. São Frozen, Bela e a Fera, esses contos de falas que tinham Palácio de Inverno. Não, meus amores. A família real da Rússia, os Kizar, tinham Palácio de Inverno. Então, 140 mil pessoas, ou seja, aquela massa trabalhadora, levaram um pedido de petição, como se fosse um pedido de despejo, para o Kizar. Só que o Kizar, muito irritado com essa situação, fez o quê? Pediu para que as tropas que ele comandava abrissem fogo e matou muitas pessoas. Foi morta centenas de pessoas e mais de duas mil ficaram feridas. Aí, esse episódio ficou conhecido como o Domingo Sangrento. Outra coisa interessante, para quem faltou ontem, é a divisão. Em 1917, nós tínhamos aí dois tipos de governo dentro da Rússia, um que estava no poder, que era a monarquia, e outro que se formava porque acreditava em condições melhores para o território russo, que era um partido social-democrata. Então, esse partido social-democrático era alimentado por dois líderes, o Plekhanov e o Lenin, e essas pessoas viviam fora da Rússia. Não era permitido que eles estivessem na Rússia, porque significavam ameaça para aquele governo monárquico e absolutista. Então, nós tivemos a divisão, esses dois homens, Lenin e Plekhanov, eles tinham ideias diferentes, ideias diferentes de como reivindicar os direitos. E aí, eu tinha um partido que era mais passivo e outro partido que era um pouquinho mais agressivo. E aí, se dividiam esses dois partidos, os bolcheviques, liderados por Lenin, e os mencheviques, liderados por Plekhanov. Gente, qual a diferença dos bolcheviques para os mencheviques? Perce do quê? Dos bolcheviques. E os bolcheviques, a maioria era russa. E o outro é o contrário, que a minoria era russa. Isso. Só que aí é o seguinte, a principal diferença entre eles é o modo como eles estavam atuando, o modo que eles iam interferir nas condições russas. Ou seja, como é que a gente vai dar um vídeo? Isso, exatamente. Era a ideologia. Como é que a gente vai dar um fim a isso? Então, o Lenin, os bolcheviques, que eram liderados por Lenin, defendiam uma revolução pela luta armada, principalmente por isso. Por quê? Porque eles entendiam que tinham que atacar da mesma maneira que eles eram atacados. Os mencheviques, não. Deram por vias mais pacíficas, via das eleições. O que é isso? Não deu muito certo. Olha, a participação da guerra na Rússia deixou a população numa situação muito caótica. Vocês viram que quando a Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial, o quadro não era um dos melhores. Era um quadro de fome, pobreza, miséria, analfabetismo, população agrária. E era uma população agrária pobre. Então, milhares de pessoas morreram indo para a guerra. independente de como a Rússia estava, quem estava no poder não queria saber. Não estava nem aí. A Rússia ia entrar na guerra e ponto. E aí, teve todo esse caos. Milhares de pessoas morreram, outros ficaram feridos. Houve hostilidade, ou seja, houve muita disputa entre o campo e a cidade, porque muitas pessoas migravam para a cidade. Então, não tinha, assim, uma organização nem um planejamento para toda essa movimentação dentro do território russo. E com tudo isso houve o apodrecimento do sistema. Ou seja, estava um caos. A Rússia estava um caos. A Ilene, Trotsky e Stalin tomaram o poder. Aproveitaram essa situação de apodrecimento e tomaram o poder. E aí, nós não tínhamos mais uma monarquia. Nós tínhamos um partido social democrático no poder. Inicialmente, quem assumiu o poder foram os mesheviques. Instituíram a República Parlamentarista, já que eles acreditavam que as coisas deveriam ser feitas de uma forma mais passiva, através de eleições. Uma coisa mais tranquila. Só que, eles erraram em um ponto. Qual foi? Foi quando tiraram a guerra. Isso, exatamente. não tirar a Rússia da guerra foi o erro dos mesheviques. Por quê? Porque isso levou a uma descredibilidade popular. Eu tinha um partido social democrático no poder, tinha saído de uma monarquia, mas, mesmo assim, ainda assim, os russos continuavam morrendo muito na guerra. As pessoas já não acreditavam mais nesse partido, nos mesheviques. E aí, quem entrou em cena foi Lenin, com os bolcheviques, que tomou o poder. Então, quando Lenin, pode falar. quando Lenin tomou o poder, o Estado passa a ser socialista, de forma mais efetiva, ocorre a estatização dos meios de produção. Gente, esse termo de estatização é sempre relacionado ao Estado. Não era mais uma monarquia, um grupo, um pequeno grupo que indominava. Era o todo. Tudo era pensado de maneira social e coletiva. Eu não tinha mais essa veia puxando recursos, puxando impostos só para uma família. O que era produzido na Rússia era do Estado. Eu não tinha mais meios privados. Por exemplo, se eu tivesse uma indústria, o André tivesse uma fábrica, o Carlos tivesse uma loja, isso não ia ser mais nosso. Isso seria da Rússia. Nós íamos produzir, nós íamos administrar e vender, mas o que fosse produzido não era mais de uma propriedade privada. Era estatizado. ou seja, era do Estado. Então, o plano era que todo mundo tivesse condições dignas de vida, coisa que a Rússia não tinha na monarquia. Então, todo o ordenamento territorial russo teve como ponto, como pilar principal, o Estado. O Estado era quem estava ali administrando. Aí, eu tive, oficialmente, em 1922, com o surgimento da Constituição Russa, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. a o que vocês conhecem por esse termo, o RSS. Então, essa república era formada por 15 repúblicas localizadas na Europa Oriental e um terço no Norte da Ásia. Então, lembrem, a Constituição da União Soviética não se deu apenas na Europa. Eu tinha muitos países, não era só um país, tá? União Europeia, ó, a União Soviética não era apenas um país, era a Constituição, era a junção de muitos países, de muitas repúblicas da Europa Oriental, mais alguns países do Norte da Ásia. Entendi. Entendeu? Porque, assim, às vezes a gente se confunde muito. A gente fala só da URSS, URSS, aí na mente fica fixado que é um país. Que é só a Rússia, né? Isso, e que é só a Rússia. E aí a gente dizia, a Rússia era quem se formava a União Soviética. De fato, a Rússia ganhou muito destaque, porque ela liderou. Porque todo esse caos, vocês veem que a história se passa no território russo. Raramente a gente cita outra república. Os maiores problemas e os maiores conflitos foram na Rússia. Mas é a união de várias repúblicas e de dois continentes. Então, como se deu o fim da antiga União Soviética e como se constituiu a comunidade dos Estados Independentes? Bem, olha, esse grande império construído a partir de 1917 tornou-se uma grande potência do século XX. É importante que vocês lembrem, embora a Rússia hoje não tenha um destaque na economia mundial, ela é um país ainda emergente, ela tem alguns destaques e a gente vai ver isso posteriormente na indústria principalmente, mas no século XX ela foi considerada uma potência tão grande que conseguia competir lado a lado com os países capitalistas. Olha, quando, depois de ser constituído esse império a partir dessa tomada dessa revolução de 1917 houve pesados investimentos no setor industrial na Rússia. Aproveitou-se o vasto território russo mais a riqueza de minérios que aquele solo tinha e começou-se a investir pesadamente nas indústrias, indústrias pesadas e estruturadoras. Professora, o que é indústria pesada e o que é indústria estruturadora? É o que a gente conhece aqui no Brasil como indústria de base. Era a base para se ter um sistema produtivo eficiente. Bem, quando esse setor estava no auge, ou seja, quando começou a se investir nesse tipo de indústria, a antiga União Soviética conseguia competir lado a lado com os países capitalistas que também estavam investindo. Só que a URSS ficou para trás. Tivemos a Guerra Fria, olha, da Primeira Guerra Mundial já vem essa competição. Tínhamos já o capitalismo atuando e aí nós tínhamos o socialismo a partir desse Partido Social Democrata. Só um minuto. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial? Acabou qual? A primeira... A segunda. Em 1949. Não. Vamos diminuir quatro anos. Ai, quatro anos tem morrido muita gente, né? Vamos diminuir, vamos levar em consideração os quatro anos que deram aí. Não sei. Em 1945. Ah, não. Ah, deixa. Em 1945 foi decretado o fim da Segunda Guerra Mundial. E aí, de 1947 a 1991 nós tivemos uma outra guerra, né? Que foi chamada de Guerra Fria. O que era que a Guerra Fria fazia? Então, vem um pouquinho. Era ideologia. 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 Isso. Não era uma guerra propriamente bélica. Era uma guerra ideológica. Então, eu estou contando para vocês aí que o capitalismo e o socialismo, antes da Primeira Guerra Mundial, já vem tendo aí suas discussões, seus desentendimentos. só que isso virou efetivo quando o Lenin tomou o poder e instituiu um partido democrata na Rússia. Um partido socialista democrata na Rússia. Quando chegou, aí teve a guerra, chegou a Segunda Guerra Mundial e estava lá ainda o socialismo atuando. Quando chegou em 1947, os olhos se voltaram para esse sistema, para os dois tipos de sistema, o socialismo e o capitalismo. Foi quando eu tive a Guerra Fria de 1947 a 1991. Essa guerra, ela impulsionou muitos investimentos e aperfeiçoamento dos setores produtivos. Então, principalmente, os países capitalistas começaram a olhar diferente. Foi aí que as coisas começaram a mudar. Ou seja, os capitalistas já tinham um passo, um não, vários passos à frente. Enquanto a antiga União Soviética que estava ainda naquele pensamento de investir em indústrias, os países capitalistas estavam já pensando em tecnologia e mão de obra qualificada. Por quê? Porque eles precisavam ter um mercado e precisavam competir nesse mercado. Então, para competir nesse mercado, eles entenderam que só era possível se tivesse aperfeiçoamento nos produtos e no sistema produtivo. Então, eles começaram a investir em tecnologia, começaram a criar meios para que a produção fosse maior em larga escala com mais qualidade, para que os produtos também tivessem mais qualidade. Então, o Estado em si, ou seja, os Estados capitalistas ampliavam o incentivo à pesquisa para a criação de novas tecnologias. Isso independente se era em tempos de guerra ou em tempos de paz. A visão estava voltada ao desenvolvimento tecnológico. Enquanto a Rússia, a antiga União Soviética, olha, está vendo como a gente lembra da Rússia, enquanto a antiga União Soviética e os países do leste europeu investiam cada vez mais nas indústrias de base, continuavam investindo nas indústrias de base, nas indústrias aeroespaciais, na indústria bélica. Mas em nenhum momento eles pararam para pensar em modernizar o seu sistema produtivo e seus produtos. Então, nesse cenário, o sistema capitalista estava à frente e tudo o que era produzido dentro desses países capitalistas se refletia na população que conseguia ter um bem-estar social. O bloco capitalista ganhava competitividade do mercado por causa da sua diversidade produtiva e já os países socialistas mergulhavam numa crise econômica. E aí foi quando as coisas começaram a andar errado na antiga União Soviética. Então, dentro da antiga União Soviética havia um burocratismo imenso, tanto que era isso que incentivava o que fazia com que houvesse investimento na indústria, 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 indústria. A população começava a sofrer. Olha, se por um lado a população dos países capitalistas começavam a ter frutos de todo aquele investimento na tecnologia, por outro lado, a população soviética, a população socialista começava a ter faltas. Então, não tinha abastecimento para a população. Começou a ter desemprego e isso começou a levar a população de novo a um caos. Aí, em 1985, Gobashev assumiu o cargo de secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, conhecido como Fuxo. Começou uma reforma política Glesnost, ou seja, uma reforma política mais transparente. O que era que essa reforma queria, gente? Olha, era básico. Autonomia administrativa na gestão e produção das empresas, permissão da entrada de investimentos externos, facilidades para empreendimento no campo, ou seja, qualquer um poderia arrendar as terras contanto que conseguisse produzir. Não era mais domínio só do Estado, ou seja, quem arrendasse a terra poderia ali fazer e ter seus interesses. Coletivização agrícola, ou seja, produção e livre circulação no campo, regulação de vários produtos, redução do Estado. Eu tive, a partir daí, a redução do Estado. O Estado agora não interferia em tudo. Só que houve outro problema de novo, ou União Soviética para ter problema. A reforma gerou problemas. De um lado, havia os radicais soviéticos que queriam reformas mais rápidas. Então, eu tive aí dentro desse, nessa situação, dentro desse cenário, movimentos separatistas. Aqueles que apoiavam o movimento separatista, como os ucranianos, os letuanos, os letonhos, os bielorussos, por exemplo, eles começaram a dizer, olha, essa reforma está muito lenta, nós queremos nos separar, não está dando. Então, começaram a investir em uma ideia de separação dentro da Antiga União Soviética. Por outro lado, eu tinha a sociedade linhadura, composta da alta sociedade de militares que diziam que Gorbachev era um traidor do império. Então, eles já estavam conformados com essa renovação, com toda essa transformação do sistema político. A República Báltica, composta por Lituano, Letônia e Estônia, declararam sua independência. Em dezembro, os presidentes de 1991, os presidentes da Rússia, Ucrânia e Belaral selaram o fim da Antiga União Soviética. Quem controlou isso, gente, foi o presidente de Moscou que viria a ser posteriormente, o prefeito de Moscou, perdão, que viria a ser posteriormente o presidente da Rússia. E com isso, nós terminamos a aula e o conteúdo da Antiga União Soviética. Nós vamos começar agora a falar sobre os estados independentes. Só que, eu vou marcar um seminário, eu vou fazer os quadrinhos, vou dividir, vou separar vocês em grupos e vou mandar lá no grupo do WhatsApp o nome das pessoas e o conteúdo, porque na próxima aula serão vocês que irão ministrar a aula com os seminários, tá bom? Certo, certo. Meus amores, eu sei que o conteúdo é extenso, eu super compreendo vocês, podem ter certeza. Eu, particularmente, eu não acho extenso porque eu gosto, acho muito interessante essas brigas aí que houve na história. mas, vocês estão entendendo? Estão compreendendo o conteúdo apesar de longo? Porque qualquer dúvida é só falar. Professor, eu não estou entendendo, eu reexplico. Deixa eu ver aqui quem mandou cinco mensagens que eu ainda não vi. Ótimo, já tomou o Dorflex, Luiz, daqui a pouco passa a dor de cabeça. Lembrando que vocês existiam com o pé no almoço, né? Isso também, às vezes, é a animação para comer, para chegar meu dia logo, horário de almoço. eu vou encerrar a aula, tenha um bom fim de semana, tá? Até terça-feira a gente se encontra com os seminários. Tchau! Tchau! Tchau!